E aí, gurizada! Tudo bem com vocês? Vamos continuar o GTA San Andreas nessa cidade maravilhosa que a gente chegou. Vamos fazer mais uma missão com o Uzi. Peraí, eu tenho que entrar por aqui, né? Tá. Vou deixar... Opa, tem uma motinho ali que me gusta, hein? De repente, saindo daqui, eu pego ela. O que é aquele dinheiro? Ah! Aquele dinheiro que estava do lado de fora é tipo o dinheiro de Los Santos, lá na Grove Street, quando eu fazia a missão e o meu pagamento ficava do lado de fora, né? Vou ver se eu passo ali pra pegar. Eu preciso aumentar a minha vida também. Operação de fichinha. Ele olhando. Paga o salário deles, né? Opa, é agora. A dinamite a gente já pegou no vídeo passado. Caramba, olha. Tá até... Tá puto da vida. Não dá um ai. Vamos pegar esse carro aqui, ó. Ah, eu vou sabotar a operação deles? Eu pensei que a gente ia... Que a gente ia usar as dinamites. Olha, não consegue empinar a moto, coitado. Será que se eu for devagar... Ah, tá. Devagar ele faz. Pô, não tem nenhum turismo por aqui, não? Tô com... Hum, esse aqui tinha aí em Los Santos. Um ou outro, bem difícil de achar, mas tinha. Tá, fazer a curvinha aqui. Esse aqui eu já conheço. Pensei que podia ser o turismo. E o farol um pouquinho mais diferente. Deixa eu só ver a distância. E deixa eu ver uma coisa também, se eu tô gravando, né? Tô gravando certinho. Sempre um medo horrível. Opa, aqui tem mais uma bingo, hein? Acho que logo, logo eu troco o visual. Agora que o CJ é dono de cassino, é sócio. Vamos botar uma outra roupa nele. Tirar o short. Tá, sem nenhum carro super aqui. Muito boa essa moto, hein? Ou a habilidade de moto do CJ tá aumentando muito, mas... Mas tá bem bacana. Essa aqui não é a PCJ 600, né? Aqueles mafiosos colocaram guardas e vigiaram outra pessoa. Você tem que entrar na fábrica despercebida. Beleza. Porra. Entrei. Eu só tenho uma arma, né? Vamos ficar com ela no ombro. Olha o CJ, olha o CJ entrando de bazuca. Ei, quem é esse pico? Alguém se cuidar do seu joker. Peraí, peraí. Tem gente atrás de mim, porra. Cadê isso? Fechou. Eu preciso da arma. Peraí, peraí, peraí. Para, para, CJ. Para de pegar fogo, demônio. Para, CJ. Vai morrer, porra. Mano, quem que tá atirando em mim? Meu Deus do céu. Continuar. Vamos lá, vamos de novo. Tá, tchau. Tchau. A gente vai ser sniper aqui, ó. Dois. Ali tem outro. Fechou. Eu preciso pegar isso daqui, ó. Que isso? Matou. Tem outro ali chegando. Agora eu tenho que entrar aqui sem pegar fogo, porque eu não tenho vida. Tá. Peraí, inimigos aqui. Lá no fundo tem um. Ali tem outro, ó. Essa escopeta eu quero... Ah, eu não acredito que a escopeta sumiu bem quando eu ia pegar, velho. Ó, ali tem mais gente. Matou. Por enquanto... Tá, sussa. Vamos estourar aquilo ali, ó. Fechou. Aqui embaixo tem uma. E eu não tô vendo mais ninguém. Ah, ali, ó. Foi aquele cara que deve ter me matado. Que isso? Tô sem vida, quase. Tá, tem esses dois aqui. Tem um outro ali no fundo. E não tá estourando, hein. Meu Deus, que mira. Show de bola. Esse daqui. Aonde? 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 Entrou um carro ali, tá? Entrou um carro. Peraí, preciso tomar cuidado. Começa a vim aí. Boa. Tem mais um lá no fundo, ó. Tem que tomar cuidado com o fogo. Só falta... Pula-se, Jay. Pula. Pula-se, Jayzinho do céu. Aqui, ó. Ótimo trabalho. O serviço tá feito. Volte inteiro para o cassino do Uzi. Eu quero muito. Espera aí. Vou pegar essa metralhadora. Se aparecer alguém, eu não posso tomar um tiro. Vou tomar um... Se peidarem em mim... Eu morro. Tá. Pega esse carro. Pega esse carro. Vai, Jay. Levanta, demônio. Vamos, 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 vamos. Vambora. Ninguém pode vir atrás de mim. Porque senão me mata no volante aqui mesmo. Acho que se eu bater o carro um pouquinho mais forte... Já acaba a missão. E aí? Tá quase ao som quando muda do jogo. Tá bugadaço. Estamos chegando. Pô, eu pensei que a gente ia usar as dinamites nessa missão aqui, mano. Tá com ele. Aquela bazuca da missão do... Da missão de quem mesmo? Do... Mike lá. Esqueci o sobrenome dele. O que é agente federal. Aquela... Ajudou muito quando a gente pegou a bazuca. Tá. Sussa. Bom, tem que parar na garagem aqui. Eu não preciso nem dar a volta completa. Boa. Tira a bazuca do ombro, CJ. Tô meio mal de vida, mas tirando isso... Beleza. Deixa eu conversar com o... Com o Uzi de novo. Vou entrar aqui. Porque se eu não me engano, depois de cutscene a minha vida regenera, não? Vamos ver. Eu espero que sim. E depois... Ah, será que esse aqui é o turismo? Ah, não, não. Esse aqui é o que a gente já conhece. Opa. A missão tá aqui na frente agora. Que porra... Parece gente do The Witcher falando que tá tendo um problema com o Geralt. Vai ter que matar o rei lagarto. Fechou. Galera, eu vou fazer um negócio aqui nas configurações. Minha vida aumentou ou não? Aumentou. Opções. Gráficos. Eu acredito que não seja em gráfico. Jogabilidade também não é. Vamos ver se é em gráfico. Contraste. Mano, deixa eu diminuir um pouco. Deixa eu aumentar o brilho. Vamos ver aqui. Acho que tá melhor, hein? Mano, o contraste tava matando o jogo em um nível. Se bem que não tá muito bom ainda não, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos usar esse carro como base. Vamos usar. O casaco do CJ tá azulão. Agora. Tá, agora o carro. O carro teve uma diferença maior que o CJ. Eu vou deixar talvez um pouco mais baixo. Porque em cutscene tá meio ruim de ver. As partes mais escuras. Onde é que é a missão? Hum... É, galera. Peraí, peraí. Pode sair, CJ. Pra esse tipo de missão, a gente tem o nosso carro... Nosso carro, não. Nosso veículo especial. Porque se não, a gente demora muito pra chegar lá. E como se eu fosse de carro. A única coisa que eu faria era um corte no vídeo. Então eu prefiro pegar o caça e... E talvez nem precisar desse corte. Vamos lá. Pô, muito mais fácil... De dirigir isso daqui. Minha musculatura tá indo pro saco, hein? Opa, esse aeroporto, se eu passar em cima, pode dar ruim, não? Mas muito melhor pra dirigir. Sem aquela tempestade de areia. Será que eu consigo passar embaixo daquela... Hum... Essa prisão aqui vai dar ruim também se eu passar em cima, não? Até que não. Será que eu consigo passar aqui embaixo e subir? Pô, é uma gamela gigante. Dá sim. De longe parecia... Parecia mais complicado. Peraí, 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 peraí. Volta pra cá, pô. Que dificuldade. Paira, paraí, 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 paraí. Isso. Quase. Vai, para, CJ. Vai, demônio. Meu Deus. Ó aqui um paraquedas. Então aqui deve ser um point. Eu até pularia. Meu Deus do céu, CJ. O CJ não consegue subir por aqui. Ele fica batendo no carro. Eu até pularia. Agora de paraquedas. Mas eu acho que ele não ia abrir a tempo. Isso aqui não é tipo o paraquedas do COD Warzone. Que é mentiroso. Pronto. Vamos pra missão. Ó, os caras deitados ali. Olá! Ei, quem está aqui? A verdade está me sentindo. Ei! Eles estavam do outro lado. Eles estavam do outro lado. Over here! Que diabos! Pô, esse parece o McGregor. Onde eu sou? Eu não sei, cara. Eu estava tendo um sonho. Eu estava do outro lado. Eu estava do outro lado com um pão de 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 pão. Cara, são os Backstreet Boys. Mas eu estava do outro lado com um pão de pão de pão de pão de pão de pão de pão. Você não tem o pão de pão de pão de pão de pão. Não tenho o Pão de pão. Eu não vejo os raios. Eu perco a chefe. Eu estou do outro lado. Vai devolver o pano! Pô, é, a gente pode ir com o Hydra para ir mais rápido? Olha o Hydra na cutscene! Você precisa achar um veículo com pelo menos dois assentos. Pô, vai um em cala asa, o que vocês acham? Pelo menos dois assentos sobrando, né? É, a da polícia eu não sei se é... Tá, eu não sei se é a melhor de todas. Pô, a gente vai ter que esperar, porque esses daqui não são assentos. Eu tenho uma caçamba. Moto também não me ajuda. Na verdade, me ajuda sim. Eu vou ter que pegar o carro em outro lugar. Aqui na... Ah, mas que merda! Aqui tem um carro. Aqui tem carro, não tem? Aqui, ó. Pelo que eu me lembro, tinha carro estacionado aqui na frente. Não tinha! Que maravilha! Bom, deixa eu voltar para a estrada. Não é possível que não vai ter carro nesse lugar. Pô, esse caminhão aqui para mim já estava show. Tá. Não é quatro portas. Por isso que eu deixei passar aquele jipe. Mano, não, não, não. Opa, dei um soco no microfone aqui sem querer. Esse carro aqui não vai funcionar, não. Ele não tem, mas... Ele não tem... Não tem banco atrás. Ah, vou precisar de um carro. Ali, 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 ali. Boa. Não, boa nada. Esse aqui, ó. Esse aqui, sério. Pera aí, galera. Vou precisar do carro de vocês. Pera aí. Ah, que bom, hein? Que timing, CJ. Pelo menos o... Que isso? Bom... Ele falou carro com dois assentos, não com capô, né? Não está atendendo aos requisitos. Musculatura... É, minha musculatura vai para o saco. Eu não sei se não comer acaba acelerando o processo. Porque se for... Graças a Deus. Se for a parte da comida, o CJ realmente está há um tempo sem bater um rango. Meu Deus, mano. Que lentidão para subir essa montanha. Vai. Fazer a curvinha aqui. Pegar os malucos. Entrem aí, vai. Eles não podiam correr comigo, né? É, eu ia precisar do banco de trás. Aquele outro... O outro jipinho aqui que passou, outra caminhonete. Que não tinha a porta traseira, não ia dar bom, não. Maka, onde foram os garotos? Eu não sei, não? Eu lembro de snakes. Muitas de snakes. É uma farmácia de snake, não é muito longe daqui. Nós podemos ir ver. Meu Deus. Cara, meu CJ vai sair do modo Thanos... Pro modo magrelo aqui. Só nessa missão. Mano... Não, é muita sorte. Eu estou tendo uma sorte absurda. Com o carro não capotar de vez aqui. Essa missão está forçando isso. Tá, pera. Vamos devagar. Ai, ai, ai. Cara, esse jipe aqui não... Não pode ir muito rápido com ele, não. Tchau. 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 Eita, os caras estão de pistola. Que isso? Tchau. Deu, resolvido Volte com ele pro cassino Mano, vamos pegar outro carro, galera Todo mundo pro carro, mas não pra esse Vamos trocar Vamos com esse aqui, ó A gente vai com uma perua Muito mais segura, mais estável Olha a altura do chão dela Entra aí Volte para eu buscar o Paul Porra, o Paul tá aqui do lado Cadê esse arrombado? Vai, demônio Ah, ele só entra do outro lado Daquele lado nem pensar Ah, se bem que não dava, tá Não vou julgar o cara então, porque realmente Mano, esse carro aqui não é ruim não, hein Vamos pegar esse atalho Esse carro aqui, ele não é rapidão, mas É bom pra fazer as curvas Rosy é um homem E não esquece de se arrombar Beleza, estamos chegando Ou não? Pô, minha vida eu não perdi muito ali no início Os caras saíram da cassino metendo bala já Eu nem pra pensar duas vezes Eu tava pensando se eu pegava a bazuca Mas eu tava com medo de explodir contra a parede E acabar tirando o dano desses dois aqui Ou se eu ia na pistolovski mesmo Ah, fazer a curvinha aqui de boa Minha musculatura só vai Vai de mal a pior Quando eu sair do carro eu quero ver a diferença Que teve Deve ser o calor aqui O calor tá fazendo o carro soar muito E o músculo tá escorrendo É a explicação mais lógica possível Merda Beleza, chegamos Cara, uma missão dessa daqui com aquele Mike Foi ele que fez a gente fazer essa missão, né É estranha Que isso, pô Esse daí quem é? É o filho do Lester Do cinco Não, eles não sabem o que é GPS nesse jogo, né Então, deve ser o pai do Lester É um dia que um dia eu posso escapar do meu perpétual tormento e retire em paz e conforto de um milhão de milhão de longe de qualquer pessoa que eu conheço É um dia que eu conheço E, em vez de, eu entendo Eu entendo isso? Vamos, é eu É eu, Kent Poe O famosos E esse coquezinho samurai atrás com falha na frente, a alvice monstra. É galera, essa daqui, opa, tem mais coisa. Opa, nice. Fechou essa daí. Mas eu ia falar, foi uma missão bem aleatória, hein? Falar de aleatória. Agora eu tô na dúvida se foi o Mike que me ligou ou se foi alguém do Uzi. Mas então, nesse vídeo a gente vai ficando por aqui, galera. Ele vai ser um pouquinho mais curto, igual no vídeo passado. Tá, eu vou dar uma viajada essa semana. Então eu tô gravando alguns vídeos em sequência. E alguns vão ter que ficar um pouquinho mais curtos pra mim ter certeza que eu vou conseguir gravar o suficiente. Pra sair todos os dias, beleza? Peço perdão pelo vacilo, mas assim que eu voltar de viagem, os vídeos vão ter a duração normal por volta de 30 minutos. Beleza? Muito obrigado pra quem tá acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O pessoal aqui tá acontecendo o apocalipse. Tá todo mundo louco. Ó o Elvis. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Pra não perder as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.